Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o extenso da Opa Criando Arte. Esse aí é o 1153. Eu vou deixar os contatos da Opa na descrição do vídeo, no YouTube e Facebook. Siga a Opa Criando Arte nas redes sociais para você ver outras ideias incríveis. A Mayumi faz cada trabalho um mais lindo que o outro. Sou super fã. Então, já segue lá para você não perder as novidades. E aqui também, né? Inscreva-se, ative o sininho, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo com as suas amigas que têm dificuldade de fazer pintura com o extenso. É super prático, rápido, fácil e gasta pouquíssimos materiais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!